Uma aventura viverei e conhecerei mais a sua criação Super Lupa me mostrará que Deus tem o controle Que Deus tem o controle Super Lupa! Deus e a Ciência! Aí estão vocês! Seus gulosos! Seus gulosos! Orale, Lorito! Lorito, que mal humor tão cedo, irmão! O que passou? O que aconteceu? Vocês que deveriam me dizer! Como faço todas as manhãs, acabei de fazer nosso inventário de alpiste! Invento o quê? Um controle da qualidade no estoque! Uau! Lorito, que esperto! Mandou bem! Já você, irmão! Mandou mal! Muito mal! Só pode ter sido você, seu merda e desfameado! Jô! Pero o que foi que eu fiz? Nos três pacotes de alpiste, só nos restam um! Foi você, covo guloso! Mas, mas, Loran... Olha, na verdade fui eu... Trucão! É... Não pode eu crer! Que absurdo! Sete lápis verdes de ponta média, um apontador de plástico e doze clipes de papel na cor preta. Tudo certinho! Que ver, caramba! Foi ótimo! O que é isso, Bartolomeu? Doutora, o que você está fazendo exatamente? Um inventário do nosso laboratório! Ah, essa eu quero ver! Duvido que ela tenha se lembrado do meu capacete, seu peripapão! É... Item de número dezessete da lista. Pode conferir. Dezessete, quatro, quatro, dez... Ah! 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 Tá, tá, espera! E a minha cópia autêntica de A Política de Aristóteles? Item de número quarenta e dois. E quanto às minhas meias coloridas com gravuras de fórmula química, hã? Eca! Por sinal. Item de número duzentos e cinquenta. Ah! Uau! Ah, essa eu quero ver! E o meu exemplar raríssimo do livro de poesias mais importante e famoso que a humanidade já viu! Sofismas Boreanos. Iiii! Aquele monte de páginas sujas, rasuradas, que nunca foram publicadas, é um livro original seu? Eu achei que fosse lixo. Segura aqui. Não! Mas! Ao invés de jogar no lixo, eu higienizei todas as páginas, encadernei e registrei como item de cento e dezoito. Pode conferir. Cento e dezoito. Não, doutora! Isso é impressionante, doutora. Olha, tô impressionado. Você gosta mesmo de uma listinha, né? E de umas listonas. Ai, listas são meu ponto fraco. Ou melhor, ponto forte. Ai, é muito mais fácil lembrar de tudo quando temos uma boa lista por perto. Tem razão, doutora, tem razão. Ter uma lista, às vezes, é muito bom. Quando, por exemplo, nós vamos ao mercado. Uma lista importante para não esquecermos de nada que temos que comprar. Ou quando vamos fazer uma receita, não é? Para não esquecermos de nenhum ingrediente. É, em um laboratório de química, a gente usa a lista o tempo todo. Tudo precisa ser medido e registrado. Só com registros precisos, as grandes descobertas podem ser passadas adiante. Superi-papu! Não! Calma, doutora, calma! É como diz aquele velho ditado, não é mesmo? Melhor feito do que perfeito. Não. Estava muito melhor antes de estar rasgada. Mas tudo bem fazer o quê, né? Calma, doutora. Não fique assim. De fato, de fato, sabe? A sua lista, assim, feita à mão, com tanto esmero, tem muito mais valor do que o registro no computador. Isso é verdade. E quem disse que eu não tenho um inventário no computador também? Doutora Hipotenusa, você merece um prêmio! A melhor fazedora de listas deste laboratório! Ai, digamos que eu mereça esse título mesmo. Afinal, eu faço listas de tudo o tempo todo. Ah, é? Como o quê, por exemplo? Hum, vejamos. Eu tenho uma lista de todas as janelas de vidro e superfícies espelhadas de cada cômodo do laboratório. Assim, fica muito mais fácil de saber o que está sujo e o que já foi limpo. Hum, eu acho isso um meio aleatório, não? Ai, eu tenho também uma lista de tudo o que os pássaros comeram nos últimos dois anos. Todo o piche que o doutor Hélio comprou e todo o petisco que o doutor Boris traz escondido. Como é que é? Não é possível. Não é possível que você tenha uma lista como a... Ah, mas... Mas quem... Por que você registrou uma coisa dessas, doutora? Porque a vida faz muito mais sentido com as listas. Elas são muitíssimo importantes. Doutora, tenho que admitir. Quando eu crescer, quero ser como você. Ah, mas pra que esperar crescer? Pra quê? Pra que deixar para amanhã o que podemos fazer agora? Mas o que foi, doutora? Tcharam! Mas o que é isso? Segura essa aqui, doutora. Dá, dá, dá para a minha lista. Mas o que é isso? Olá, meus amigos, bem-vindos. Eu sou o doutor Boris Belo e vou te ensinar novos idiomas e culturas através do belo mundo das palavras. Aqui, meus amigos, a gente vai falar, repetir, pensar e refletir. Bem-vindos ao quadro Palavriando. Meus amigos, como vocês puderam ver, a doutora Hipotenusa é uma pessoa muito organizada que gosta de fazer listas das coisas. Normalmente, isso não é um problema, mas hoje eu acho que ela exagerou um pouquinho, não é? Ainda mais com as listas de afazeres que ela deu para mim e para o doutor Hélio. Mas tudo bem, tudo bem. Porque já que nós estamos falando de listas, essa é uma grande oportunidade de aprender. Por isso, hoje nós vamos palavrear em espanhol. E vamos aprender, atenção, que a palavra lista é muito parecida em português e em espanhol. Já que nós escrevemos da mesma forma. É, só tem uma mudança de pronúncia bem sutil. Vamos ver, vamos ver como é que se escreve, olha. A palavra lista se escreve exatamente como no português. L-I-S-T-A. Ou, em espanhol, L-I-S-T-A. L-I-S-T-A. Olha a diferença da pronúncia que eu falei, olha. Ao invés de lista, lista. É um Lzinho, bem na pontinha. L-I-S-T-A. Lista, bem na pontinha, L-I-S-T-A. Muito bem. Olha, ao dividirmos essa palavra em sílabas, nós podemos ver que a primeira é a sílaba tônica, já que o início da palavra é mais forte. Lista, lembra daquela estratégia? Vai chamar alguém. L-I-S-T-A. Viu? L-I-S-T-A. 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 Tônica, gostou? Ah, siga-me para mais dicas. Muito bem. Olha, listas são essas séries de nomes ou coisas que nós organizamos, escrevendo umas depois das outras. Você viu alguns exemplos de lista aqui no programa de hoje e certamente já fez ou usou alguma lista, como uma lista de supermercado ou uma lista de material escolar. É, mas você sabe como surgiu a palavra? Esta palavra surgiu na Itália Lista e foi o nome dado a essa prática de usar uma tira de tecido ou algum outro material para escrever sequências de coisas. Essa palavra não mudou muito com o tempo, não. E tanto no italiano quanto no português e no espanhol se fala bem parecido. Eu sei que você já sabe falar no português, claro, mas você se lembra como se fala em espanhol. Cuidado, hein? Palavras parecidas são mais difíceis às vezes da gente pronunciar. Deixa eu ouvir vocês. Aquele Lzinho lá na ponta da língua. Uau, muito bem. Lista, lista, uau. Mas espera um pouquinho. Você sabia que a palavra lista pode ter outro significado em espanhol? Vou te explicar. Em espanhol existe uma expressão que se chama listo, que quando usada como substantivo feminino é dita e escrita da mesma forma. Lista. Essa expressão pode significar, entre outras coisas, que a pessoa está pronta. Ah, eu estou pronto. Mas também pode significar que a pessoa é esperta. Legal, não é? Então, vamos partir para alguns exemplos de como isso funciona? Vamos ver, vamos ver. Eu hice una lista. Eu hice una lista. Muito bem. Qual lista será que é essa? Será que é a lista, igual a lista de compra, ou pronta? Vamos tentar entender a frase? Eu hice, eu fiz una, uma lista. Ah, olha aí. Eu fiz uma lista. Então, claro que a gente está falando da lista de mercado, de material escolar, as listas da doutora hipotenusa, não é? Muito bem. Eu hice una lista. Vamos repetir. Então, vocês... Eu hice una lista. Muito bem, chicos. Muito bem. Vamos ao próximo exemplo. Vamos lá. Estou listo. E agora? Será que a gente está falando de qual? Vamos ver. Estou listo. Estou pronto. Ah, que maravilha. Estou listo. Estou pronto. Muito bem. Vamos ao próximo exemplo. Último exemplo aqui. Ela é uma personalista. Ah, temos então mais um exemplo. Lembra que a gente falou? Lista podia ser lista de compras, por exemplo. Lista de estar pronto. Ou inteligente, esperta. E esse é o caso. Ela é uma pessoa lista, esperta, inteligente. Como a doutora hipotenusa. Claro. Vocês sabem, não é? Ela é uma personalista. Ela é uma pessoa esperta. Muito bem, meus amigos. Esse foi o palavreando de hoje, crianças. Se você gostou, segue a gente lá no arroba NT Kids. Não esquece, hein? E olha, fale, repita, pense e reflita. Palavrear é a ciência do aprender. Muito bem. Nós vamos para o intervalo. Mas você não sai daí, que já já temos muito mais listas para vocês. Tchau, tchau. Até já, até já. Não sai daí, Super Lupa. Volta já. Já estamos de volta com Super Lupa. Ainda falta o chão. Ai, doutor Hélio. Meu amigo. Como é que anda a sua lista, hein? Ai, doutor, eu não estou nem na metade. Sabe o que eu acho que a gente precisa? Hein, meu amigo? O quê? De uma pausa. Doutor, isso era tudo que eu queria ouvir. Mas será possível? Esse laborador virou um parquinho, parque aquático. Agora está aparecendo com esse tanto de água. Eu não posso me ausentar uns minutinhos que tudo desanda de vez. Mais, 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 mais. Sem mais! Eu acho que vocês não levaram as minhas listas a sério. Mas é que menos... Sem menos! Me passem as listas. Como eu imaginava, não fizeram quase nada do que eu pedi. Terei que tomar medidas drásticas. Doutora, preciso confessar, viu? Eu achei que quando você disse assim que ia tomar medidas drásticas, achei que ia dobrar as nossas tarefas. É, eu também. Eu não achei que você ia dividir as nossas tarefas com a gente. Mas o objetivo de uma lista é lembrar o que precisamos fazer, mas isso não significa que nós precisamos fazer sozinhos. Pensando desse jeito, uma lista não é um fardo, né? É verdade, sabe? Pensando bem, amigos, ter uma lista é uma coisa boa, porque a gente consegue visualizar tudo o que a gente tem que fazer, e aí, como foi o nosso caso, se tem alguma coisa que a gente não consegue fazer sozinho, a gente pode pedir ajuda. Por isso que fazer listas é um hábito tão antigo. Vocês sabiam que na Bíblia tem várias listas bem interessantes? Como assim é? É. Ah, bom, eu acho que o chão já está limpo o suficiente por hoje, né? Ai, vem aqui. Sabe, amigos, foi com a Bíblia que eu aprendi a gostar tanto de listas. Mas agora eu pergunto a vocês, vocês conseguem se lembrar de alguma lista dada por Deus ao seu povo? Ah, sim, sim, ó. Quando o povo de Israel estava no Egito, Deus lhes pediu que fizessem um templo, não é? E pra isso tinha uma lista, uma relação de materiais e medidas que eles precisavam seguir. Acho que na Arca de Noé foi também assim, né? Tinha medidas e materiais específicos, tudo orientado por Deus. Exatamente, amigos, vocês estão certos. Essas foram algumas listas dadas por Deus ao seu povo. Mas tem uma delas que é a mais especial. Ela está no livro de Êxodo, capítulo 20. Vocês se lembram de qual lista eu estou falando? Os 10 mandamentos! Isso mesmo! Na Bíblia tem uma lista escrita pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra. Os 10 mandamentos são divididos em duas partes. E os quatro primeiros ensinam a amar a Deus sobre todas as coisas. E são eles. Não tomar o nome de Deus em vão, não fazer imagens, não ter outros deuses e lembrar o dia de sábado. E os outros seis? Ah, os outros seis têm a ver com o nosso amor ao próximo. São eles. É como diz aquela música muito linda que diz, a essência da lei é o amor. Amai-vos uns aos outros, amai ao Senhor. Eu acho que agora entendi. Os 10 mandamentos continuam sendo muito importantes, não é mesmo? Sim. E assim, às vezes... Na verdade, nem sempre vai ser fácil seguir todos eles. Mas isso não significa que nós precisamos fazer sozinhos. Assim como a lista que eu dei a vocês. Pera, desde o início a gente podia ter pedido a sua ajuda? Mas é claro, amigos. Afinal, fui eu que fiz essas listas aqui. E é um prazer poder ajudar meus amigos a cumprir com todas as tarefas. Assim também, é Deus. Ele está sempre disposto a nos ajudar. Afinal, foi Ele que fez a lista. Super impapu. Isso é demais, doutora. Ah, incrível, doutora. Deixa eu ver aqui. Olha, pensando bem em tudo que já fizemos hoje, sabe? Eu acho que, na verdade, nós fizemos pouco. Cadê aquela sua lista de janelas e superfícies espelhadas, hein? Olha, eles estão ganhando por enquanto, hein? Vocês estão uma perguntinha só, uma só de empatar. Vamos ver se vocês conseguem? E vocês têm que segurar essa vantagem. Vamos lá, atenção, pergunta de número um. Valendo 10 pontos, vamos lá, vamos lá. Vai lá, vai lá. Pergunta um. Quem que é bom de Bíblia aqui? Eu. Também? Então vamos ver, hein? Qual? Ih, é quinta-feira. É quinta-feira, não é sexta. Só sexta-feira que a gente vai falar de Bíblia. Então, espera aí que o doutor Boris vai voltar rapidinho e trocar a ficha deles. Espera aí, espera aí, hein? Põe o relógio na tela. Põe o relógio na tela. Vamos lá. Opa, faz aquele corte seco. Faz alguma coisa na direção. Ah, aqui, estou aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. E aí, doutores? Ai, me preparo tanto, viu, doutor Epotenusa? Sabe qual eu gosto de Super Game? Já foi, já foi. É. Obrigado. Gosto tanto de Super Game e entro com a ficha errada. Mas tudo bem, vamos lá. Agora sim, bom de Bíblia é amanhã só, tá bom? Mas vamos lá. Qual desses tipos... Quem é boa de organização? Vamos ver. Muito bem. Qual desses tipos de texto é muito associado com organização? Alternativa A, lista. Alternativa B, crônica. Alternativa C, propaganda. Em 3, 2, 1, já. Laranja foi mais rápida, a resposta certa? Crônica. Quê? Crônica. Crônica. Mas aí, o pessoal lá em casa nem vai te ouvir direito. Crônica, fala, deixa eu ver. Crônica. Crônica. Aê, muito bem, errou. Errou, errou, errou. Chance, chance para o azul A ou C? Repetit. É lista ou propaganda? Lista. Lista. Aê, sai da resposta. Azul! 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 Empatou, empatou, vem cá, vem cá. Empatou. Aê, vocês empataram, C ou C. Muito bem. Vamos lá, laranja, calma, calma. Calma, calma, vem cá, vem cá. Vai dar tudo certo, vem azul. Só tá empatado ainda, quinta-feira empatado, hein? Ih, vamos lá. Pergunta número 2. Qual das seguintes opções é um tipo de lista? A, cardápio. Vai pensando, vai imaginando aí. B, narração. Ou C, dissertação. Chega mais perto, Raul. Chega mais perto, Raul. Em 3, 2, 1, já! Raul bateu primeiro, qual é a resposta certa, Raul? Cardápio. Cardápio. Quando você vai no restaurante, tem tipo uma lista. Certa a resposta! Ponto, vamos lá, laranja, muito bem! Laranja! Laranja! Muito bem, laranja! Laranja! Vamos para mais uma pergunta. Mais uma pergunta, vamos lá. Atenção. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pergunta de número 3. Atenção. Qual... Ó, agora quero ver quem é bom de Bíblia, ó. Falei. Qual dos seguintes exemplos pode ser considerado uma lista? A, o livro de Gênesis. B, os 10 mandamentos. Ou C, a primeira epístola aos Coríntios. Em 3, 2, 1, já! Bateu azul, bateu azul, vamos ver qual é a resposta certa. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos pode ser considerado uma lista? Será que... Calma aí, elas... Não é possível. Vocês empataram, eles foram para 110. Se acertar agora, vocês empatam de novo. Vamos olhar? Vamos olhar? Vamos ver se vai empatar de novo, doutor. Muito bem, vamos para a nossa prova, o balão químico. Valendo 40 pontos, vamos lá. Vamos começar então com a equipe da doutora hipotenusa, não é? Final de contas, enfim, doutora hipotenusa. E aí, qual vocês acham? Acho que é o 3. 3? 3, azul. Azul, é isso? E aqui, vocês acham que é 1 ou 2, laranja ou amarelo? A 1. A 1? A 1, amarelo. Então, vamos lá, doutor. Vamos ver o azul primeiro. Olha, doutor, hein? Que interessante, doutor, se rir. Gostei. Azul? Atenção, azul. Vamos ver. E azul, não gostou nada com o azul. Grande chance, grande chance. É outro, doutor. É o amarelo. É o amarelo? Amarelo. Acerta o amarelo. Ih! Opa, opa! Tá indo! Tá indo! Tá indo de bacana, tá indo mais um com o azul. Ponto, power, equipe azul! 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 E eles passam à frente. Azul! Eles vão. Após! Azul! Aceleria! Tuve 50 passos. Seis e 50 pontos. Ponto a 110. Olha lá, 150. Incrível. E amanhã, sexta-feira, tudo pode mudar. A gente espera você. Tchau, tchau. Peço um minuto da atenção dos conviventes Conviventes? Sim, todos os pássaros que moram neste telhado Em resumo, vocês dois Ah, bueno Para que problemas como o de hoje não se repitam Fiz uma lista de boa convivência com quatro mandamentos básicos Orale, uau, Lorito Regra número um Não encostar no alpiste do loro Regra número dois Prestar atenção na regra um Regra número três Não esquecer da regra número dois E regra número quatro A regra três é a mais importante Orale, irmão Uau, uau, hein? Mas... Já me esqueci Todas as regras eu gosto Será que você pode repetir? Eu esqueci de tudo já Sem nada Eu sew Eu pepo